É que é de uniforme olhar de rapina Nossos pais nos vivenciam Tanta saudade Muito prazer, vamos pensar Eu vou falar do seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer E tudo existiu Vamos deixar tudo rodar E o som dos bíblos na vitroa Será que algum dia ele espremeria Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia ele espremeria Cantar as canções que a gente quer ouvir Cantar as canções que a gente quer ouvir Cantar as canções que a gente quer ouvir Seguirei fui miler De uma rua que sejam só valentes O amor é notado em brilhantes 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 Coisas que vão fazer você tremer Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Chora Chora Chora